Olá, o Viva Bem de hoje está no ar e o nosso assunto é psicoterapia reencarnacionista. Pois é, como lidar com os conflitos da nossa vida? Essa pergunta, galera, todo mundo já se fez, né? Quais as vantagens e desvantagens de quem procura pela terapia da alma? Sobre essas e outras questões, eu converso agora com a psicoterapeuta reencarnacionista Angela Boroni. A Angela também faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Pois é, estamos aqui no nosso Viva Bem, Angela, seja bem-vinda, né? O nome já diz, a gente vai trazer conhecimento para que a gente gerencie e melhore a vida, né? Isso é tão bonito, né? E é o nosso papel, a gente veio para isso, né? Como é que a gente pode definir psicoterapia reencarnacionista? Tenho certeza que era a primeira pergunta que vocês queriam, né? Pois eu fiz. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma nova escola de psicologia. Ah, ok. Ela vem realmente agregar o significado da palavra psicologia, que é o estudo da alma. Exatamente. Então, a psicologia, a psicoterapia reencarnacionista, ela tem uma origem, tá? Ainda no plano espiritual, né? Onde nós foi, foi no livro, inclusive, Obreiros da Vida Eterna. Isso já vem há mais tempo, esse estudo já vem há mais tempo. Sim. Havia uma previsão, na década de 40 ainda, através de um livro psicografado pelo Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, através do espírito de André Luiz, onde houve uma palestra, onde já se anunciava que chegaria ao nosso plano em pouco tempo, e realmente foi o que aconteceu, essa terapia que é a mesma praticada no período Intervidas. Ah, ok. Porque a gente já tinha contato com essa informação desse livro, já há bastante tempo, que já trazia essa visão. Mas atualmente tem uma prática. E é isso que a gente quer trazer para os nossos telespectadores. Então, em 1996, essa terapia começou a chegar, tá? Então, inclusive, foi organizada a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Existem várias escolas que trabalham com regressão. Ah, isso também já vimos falar. Psicoterapia Reencarnacionista e a regressão terapêutica, elas não é uma escola de terapia de vidas passadas. Ah, que claro, tá. Nosso objetivo, nosso trabalho não é trabalhar especificamente com regressão, e sim fazer psicoterapia com as informações que são passadas através das sessões com regressão. Ah, certo. Por que não se trabalha na psiquiatria e na psicologia com reencarnação? É até um fato histórico que 553 d.C., na época do imperador Justiniano, foi convocado um concílio de Constantinopla, onde inclusive o Papa, na época, Virgílio, ficou preso por oito anos, porque ele era a favor, até então, era aceita na igreja católica, apostólica romana, a reencarnação. E houve uma influência da então imperatriz, que era Teodora, uma ex-cortesã que tinha... Aí fez a mudança. Exato. Então ficou decretado que não existia reencarnação. E para fazer essa terapia, eu tenho que acreditar na reencarnação? Eu tenho que ser espírita? Não. Ah, isso é importante. Não. Porque nós não temos uma religião. Ah, certo. É uma psicoterapia. É uma psicoterapia que utiliza uma técnica que se chama regressão terapêutica. Mas acreditar precisa, pelo menos. Eu posso não ser praticante, mas eu... Se eu tenho dúvidas, já é o meio caminho andado, né? Sim, nós poderíamos dizer que, então, se não acredita em reencarnação e assim mesmo nos procura, há alguma razão a... Ah, perfeito. Perfeito. O que está ficando claro para nós é que é um tipo de terapia. É um tipo de terapia. É uma psicoterapia onde nós trabalhamos, primeiro, que essa pessoa entenda que ela não é. Eu não sou a Ângela. Tu não és a Beatriz. Isso já é... Desculpa. Isabel. Então, a partir daí, nós vamos começar a entender e fazer uma situação que se chama visão contra raciocínio. Ah, ótimo. Quando nós fazemos uma leitura, inclusive na psicologia tradicional, é a visão persona, onde normalmente nós somos vítimas. Pela visão da psicologia, da psicoterapia reencarnacionista, nós somos coautores da nossa realidade. Então, nós somos espíritos encarnados, mas esse não é o nosso estado normal. O nosso estado normal é estarmos espíritos. Ok? Então, nós fazemos, nós temos essa possibilidade de encarnação, onde nós escolhemos, inclusive, familiares, meio familiar. Não foi por acaso que eu nasci na minha família, então? Certamente que não. Não foi? Aquilo ali já estava determinado? Certamente que não. Por essa visão? Por essa visão. Então, nós vamos ver que nós não somos vítimas, nós somos coautores. E isso faz uma grande diferença. A mãe passa, para de ser a causa de todos os problemas, porque normalmente num consultório a gente... Isso a gente está acostumado, né? Tem uma culpada, é a mãe. É a mãe, é o pai. Mulher é sempre culpada. Tem até, assim, ditados populares que trazem isso, né? Que a gente sabe que não é isso. Mas o que me chama a atenção é que esse tipo de terapia, então, trabalha com a desconstrução dessa pessoa. Exatamente. Para um recomeço. Falei bonito? Falou. Falei bonito. Então, é isso aí. Porque me passou uma desconstrução daquele padrão, da visão persona para a visão espírita. Tá, do padrão, a desconstrução do padrão, tá certo. Tá. E a partir daí, nós vamos, então, coletando essas informações, utilizando essa técnica que é a regressão. Nós vamos construindo através da psicoterapia com a pessoa que nós atendemos. Nós vamos construindo e vendo com ela qual é o padrão comportamental repetitivo que ela vem apresentando nessas diversas encarnações que lhe foram mostradas. Aí tem semelhança com a psicologia normal, com a psicologia normal, com a psicologia da outra linha, que é a gente fazer todo um estudo sobre como é que eu venho no meu comportamento, mas desta vida. Dessa vida. Só que nós vamos além, porque dentro da linha tradicional, nós vamos, o terapeuta vai investigar dentro dessa vida atual, até a sua infância, às vezes até o útero. Só que às vezes os problemas não vêm daí. Às vezes, muitas vezes, e na maior parte das vezes, quando as pessoas nascem, elas já nascem com tendências e predisposições. Assim como por uma doença. Exatamente. Ah, ok. Então, ela não nasce numa família que tem tendência para o câncer, por acaso. Tem... Não sei se estou me fazendo claro. Claro, perfeito. Então, com base nesses elementos que nós vamos criando, ela vai formando o seu perfil, a sua personalidade congênita, que foi anunciado no Obreios da Vida Eterna, aquele livro do Chico. E assim, de posse dessas informações, ela começa o seu processo de reforma íntima. Ah, ok. Tá? Então, temos outro aspecto também, que é a ilusão das cascas. O que é que é a ilusão das cascas? Eu penso que eu sou essa casca aqui? Tu pensa que tu é e eu penso também. Ah, e nós vivemos, olha, chegamos na nossa sociedade, né? Infelizmente, ela ainda é muito da casca, né? Exatamente. Porque nós estamos nessa casca, mas nós não somos essa casca. Então, o porquê de racismo, o porquê de tanto preconceito, se nessa vida eu estou aqui desse jeito, mas eu não sou assim. Eu já fui negra, eu já fui índia, eu já fui chinesa, eu já fui aborígine. Então, tudo é uma ilusão. E porquê que tem pessoas que têm medo de fazer regressão? Porque eu já passei, já falei com pessoas que têm medo de fazer. Realmente, existem, nós não somos uma escola direcionada para regressão. Nós somos uma escola para psicoterapia reencarnacionista que se utiliza da regressão como uma técnica. E tu, inclusive, dá cursos, tu é ministrante de cursos. Ministro curso nessa área, sim. Então, existem, digamos assim, como em todas as áreas, pessoas não muito bem formadas, não muito bem formadas e de uma forma, às vezes, irresponsável. Porque aonde termina a regressão, fica a sintonia. Não existe, na verdade, aquilo de se dizer assim, ah, eu vou ficar lá. Não vai ficar. A questão é, foi acessada uma situação traumática de uma outra vida. Ah, ok. Os mentores espirituais dessa pessoa, eles mostraram, eles abriram este, eles deram essa possibilidade. Abriram essa porta? Abriram essa porta. Ah, ok. E a BPR, o nosso método, respeita rigorosamente a lei do esquecimento. Nós não incentivamos reconhecimento de forma alguma e não trabalhamos com qualquer tipo de hipnose. É simplesmente um relaxamento e uma expansão da consciência. Então, essa pessoa, aonde terminar a regressão, ela fica com a sintonia. Por isso, o nosso método, a nossa escola, procura ser extremamente ética no sentido de não encerrar uma regressão no momento de um trauma. Ah, ok. Nós vamos a um pequeno intervalo, é só a metade. A gente tem a metade do programa com a Ângela aqui para trazer mais e mais informações. Estão concordando, estão discordando? É para isso que o nosso programa existe, né? Depois, vamos falar no segundo bloco sobre a questão da faixa etária, né? Pessoas com mais idade, pessoas da terceira idade gostam de um tipo de terapia dessas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. E você já sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, né? A gente adora quando vocês passam e-mail para a gente. Então, o nosso e-mail é vivabem.tv.com.br Mas também você pode entrar no Facebook, claro, ponto com, barra programa Viva Bem. A gente está lá com piscadela e tudo, né? Nós continuamos a nossa conversa sobre psicoterapia reencarnacionista com a Ângela Boroni. E agora nós vamos continuar falando aqui sobre esse tema tão importante, né? A gente vai para outro espaço, não sei se eu posso dizer isso, para outro setor da nossa vida que veio caminhando já há mais tempo, segundo a psicoterapia reencarnacionista. Estamos aqui. A gente vai lá e volta. A Ângela falou, não tem perigo de ficar lá. Não precisa ter esse medo, né? A gente volta. É uma coisa bem aqui. Eu quero saber na terceira idade, pessoas que já viveram mais, elas, nesta vida, isso quer dizer que elas já tiveram mais reencarnações ou não quer dizer? Não, de maneira alguma. Pode ser a segunda e ela está vivendo muito? Dificilmente vai ser a segunda. Dificilmente? Normalmente, nós já tivemos dezenas, centenas, milhares de encarnações, né? Utilizamos vários corpos, né? Pessoas de mais idade, nós temos alguns critérios. Perfeito. A psicoterapia reencarnacionista, embora ela seja orientada e conduzida pelos mentores espirituais da pessoa, onde o psicoterapeuta é um auxiliar destes mentores, onde ele vai auxiliar, vai utilizar técnicas, a sua experiência, para não deixar que as coisas se percam. Claro. E ele tem que ser médium? Ele tem que ser praticante da religião? Não, não é obrigatório, não. Não, não, isso não é um pré-requisito. Ah, ok. Ele aprende as técnicas, mas não precisa ser... Os requisitos para ser um psicoterapeuta reencarnacionista é ser um trabalhador, um profissional ou um estudante da área de saúde oficial ou alternativo. Terapeutas holísticos que trabalham com terapias alternativas. Não precisa ter psicologia necessariamente, nem psicanálise. Não, porque a psicologia não aceita a reencarnação. Ok. Tá? Mas não quer dizer que não tem psicólogos que trabalhem nessa linha. Na verdade, cada vez nós temos mais psicólogos e mais psiquiatras procurando os nossos cursos. Eu te perguntei porque eu já sei de vários que são. Inclusive, se licenciando dos conselhos regionais de psicologia para poder trabalhar exclusivamente com a psicoterapia reencarnacionista. Pessoas de mais idade se quadram naquelas pequenas restrições que nós procuramos seguir. Pessoas com problemas cardíacos, problemas de pressão, pessoas que não podem sofrer emoções muito fortes, idosos depois dos 70 anos. Normalmente começam a ter já mais problemas de saúde, mulheres grávidas. Para esses casos, a gente tem o que a gente chama de regressão à distância. Ah, sim. Seria mais leve nesse caso. Na verdade, ela não se submete. Ah, ok. Ela assiste ou pode ser feita à distância e depois pode ser colocado para ela, para essa pessoa, aquilo que foi acessado. E aí, em cima disso, nós fazemos a psicoterapia. Ah, tá. Mas tu já está me dizendo, então, que é uma prática que depende, que eu vou passar por emoções. Por tantas emoções que eu vivi, que nem Roberto Carlos, né? Eu passo por emoções fortes. Pode ser que sim. Ah, então tá. Me explicaste, tá. De uma forma preventiva, de uma forma responsável, nós procuramos fazer esse, resguardar esses casos, essas situações. Excelente, Ângela, me respondeste, viu? Então, é como uma prevenção. Eu poderei me envolver muito intensamente emocionalmente falando ou não, mas como prevenção, essas pessoas já têm essa prevenção de, com essas não se faz. Tá. E eu gostaria de abordar o seguinte. A regressão terapêutica, como o próprio nome diz, ela é uma regressão terapêutica. Ah, ok. Ela tem duas funções básicas. Primeiro, fazer um desligamento. Quando a pessoa se submete a uma sessão de regressão, onde ela entra no relaxamento profundo, expande a consciência, eleva o seu nível vibracional, onde ela se conecta com os seus mentores. Ou seja, ficou disponível. Ela, exatamente, ela permite. Ela não vai a lugar algum. Se alguém tocar a campainha, ela vai ouvir. Ah, ok. Ela não se desliga daqui. Claro que a gente coloca, organiza um ambiente muito favorável, uma música gostosa. Claro. Para que ela seja, fique extremamente relaxada. E os mentores, então, é como se fosse um telão, às vezes a regressão pode começar com sensações físicas, sentimentos, e a partir daí, se a pessoa permitir e não colocar o seu lado racional, crítico, que isso, às vezes, também pode bloquear o trabalho. O racional bloqueia muita coisa, né? Ou eu posso inconscientemente ou inconscientemente ter medo do que, sei lá, o que vão me mostrar. Então, às vezes, também é um caso de fazer uma regressão à distância por essa pessoa. Ah, ok. Tá? Agora, a própria regressão, ao terminar, nós fomos sempre em busca de um ponto ótimo. Porque isso que ela está acessando é uma situação que os mentores estão abrindo do seu passado para que ela possa desligar. Que, de alguma forma, algo aconteceu aqui nessa vida, que ela sintonizou lá e começou a sentir, sofrer, como se ainda estivesse naquela sintonia. Então, é trabalhado o desligamento dessa situação. Exatamente. Então, houve uma situação traumática naquela vida, ela pode ter desencarnado ou não naquela situação. Ela pode ter continuado vivendo e desencarnou depois. Então, no nosso método, na nossa escola, a regressão não termina aí. Porque nós não temos somente a curiosidade de saber, nós não temos a curiosidade, esse não é o nosso objetivo, saber o que aconteceu lá. Mas como essa pessoa saiu daquela situação? Porque ela saiu, ela está aqui hoje. Então, em algum momento, ela desencarnou, que ela lembre por onde que ela passou, se ela recebeu ajuda, se foi recebida por familiares. E nessa hora, ela lembra de outras vidas? Como? E nessa hora que está sendo feito esse trabalho, ela lembra de outras vidas? Naquele momento, ela vai lembrar de uma vida de cada vez. Numa sessão de regressão, ela pode acessar mais de uma vida. Aí ela lembra, aí ela chega lá. E ela, o nosso objetivo é que no final da regressão, ela lembre quando ela chegou no plano espiritual. Ah, certo. Onde ela chegou num ponto em que ela ficou muito bem, ótima, e tem, existem muitos casos que as pessoas dizem assim, eu estou mais que ótima, eu estou espetacular, eu não quero sair daqui. E aí a gente tem que dizer, não, querida, tu só estás lembrando como foi. Então, quando ela lembra que depois daquilo, tudo que ela passou, aquilo acabou, houve o desligamento. Então, aí a função da regressão. Lembrar que depois de tudo aquilo, ela ficou num ponto ótimo. E a pessoa realmente já se sente bem, porque houve desligamento. A outra questão da regressão terapêutica é a consciencial. Então, de posse dessas informações, trabalhando na forma de psicoterapia, nós vamos fazendo links com essa pessoa, para que ela identifique características que ela já apresentava naquelas vidas anteriores, que foram mostradas, e que ela continua apresentando nessa vida atual. E que muitas vezes as pessoas reclamam, que se repetem, que se repetem, que se repetem. E muitas vezes elas percebem que elas já eram deprimidas, elas já eram tristes, elas já tinham problemas de isolamento, tinham problemas de fobias, de medos. Na verdade, elas nasceram e continuam apresentando aquelas situações, aqueles sentimentos, aqueles traumas que elas já vinham carregando em outras vidas. Tá. Me parece que tu concorda com o meu grande amigo, que já está no outro plano há muitos anos, o Moab Caldas. Não sei se tu já ouviu falar no Moab Caldas, o grande espiritualista aqui do Rio Grande do Sul. E eu conversava muito com ele e eu perguntava, por que a gente não lembra das outras vidas? E ele dizia, a gente não lembra naturalmente das outras vidas, porque seria muito difícil da gente gerenciar, tu concorda? Com certeza. Inclusive, no livro dos Espíritos, na questão 399, se eu não me engano, me desculpa se eu errei o número. Diz que, em resumo, a lei do esquecimento existe, mas que em situações especiais, espíritos de esferas superiores, não são quaisquer uns, né? Que são os mentores espirituais dessa pessoa, podem abrir essa memória. Podia chamar de portais, pode abrir esses portais. Essas portas. Essas lembranças. Essas lembranças, tá? Porque como leiga... Porque a pessoa vai estar ali, relaxada, ela não vai a lugar algum. Claro que nós fomos a algum lugar com esse programa, com certeza você está pensando sobre isso. Mas não temos mais tempo de continuar conversando aqui. A gente agradece muito, Ângela, a tua presença neste programa. Foi importantíssimo para nós abrir esta outra porta. É isso que o Viva Bem se propõe, a trazer para vocês informações para que a gente tenha mais vida com mais qualidade. Dá tua mão esquerda, Ângela, que nós vamos terminar de mãos dadas. Como sempre, é de mãos dadas que a gente resolve muito melhor os nossos conflitos. É, com certeza. Muito obrigada pela presença. Que os anjos digam amém. Obrigada. 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 Obrigada.